Me diz algo impossível que Deus não possa fazer Pra você desanimar e até deixar de crer Olha o ponto em que chegou pra até dizer Dizer o quê? Que não faz mais diferença viver O problema tá onde? O problema não Onde é que tá o problema então? É o nosso coração que quer quando quer O problema não está em Deus Deixa a pedra cair daqui É o nosso coração que quer Pois as demoras de Deus Aumentam mais ainda A nossa fé Me diz algo impossível E Deus não possa fazer Pra você desanimar e até deixar de crer Quem tá querendo jogar tudo pro alto aí? Olha o ponto que chegou pra até dizer Que não faz mais diferença viver ou não viver Põe a mão no teu peito, vai! O problema não está em Deus Agora bate nesse rosto É o nosso coração que quer Fala pra ti mesmo, viu sem vergonha O problema não tá em Deus O problema não está em Deus Tá onde então? É o nosso coração que quer quando quer Pois as demoras de Deus Aumentam mais ainda Aumentam mais ainda A nossa fé Se rende, vai! Não é como eu quero Nem quando eu quero Nem quando eu quero Deus sabe o que é melhor Pra mim Não é, não é como eu quero Nem quando eu quero Deus sabe o que é melhor Pra mim E se eu perseverar Se eu perseverar Sua misericórdia agirá Deus nunca falhou e não falhará E se eu perseverar O tempo que Deus mandar Sua misericórdia agirá Chega de ser dono de si mesmo Deus sabe o que é melhor pra você Vai! Diz pra Ele Eu me rendo Não é como eu quero Nem quando eu quero Nem quando eu quero Deus sabe o que é melhor Pra mim Não, não é Não é como eu quero Nem quando eu quero Deus sabe o que é melhor Deus não pensa que sabe Deus não supõe que sabe Deus não acha que sabe Deus sabe o que é melhor pra nós Infeliz vai ser um filho Que não ouve E não segue Os conselhos de um pai Como Deus Dá um sim hoje A Deus A convocação dEle E se rende O melhor pra tua vida É a vontade de Deus Foi pra isso que você nasceu Canta com a tua alma Vai! Não é como eu quero Nem quando eu quero Vai! Nem Deus sabe Deus sabe o que é melhor Pra mim Eu me abandono Não é como eu quero Nem quando eu quero Deus sabe o que é melhor Pra mim E se eu pensei E se eu pensei O que que acontece? Canta rio, vai! Sua misericórdia Vamos parar aí É o seguinte Nesse mesmo lugar Muitas pessoas cantaram Muitas músicas Que destroem vidas E que envergonham vidas E que nos envergonham Como filhos de Deus Você Tá cantando A palavra de Deus Você tá cantando A misericórdia de Deus Por favor Não tenha vergonha Você tem toda a liberdade do mundo Jesus não morreu numa cruz à toa Abre a tua boca E canta pra valer Se você envergonha Direito Vai! É teu direito E se eu perseverar E se eu perseverar E aí, crê que Ele é fiel Vai! Sua misericórdia agirá Sua misericórdia agirá Deus não é surdo Deus não é cego E se eu perseverar E se eu perseverar E se eu perseverar E se eu perseverar Sua misericórdia agirá Sua misericórdia agirá Não desista A única coisa impossível pra Deus fazer É deixar de nos amar Paciência, viu? Deus abençoe, gente Amém Ah anra 10 15 'dim 18 19 20 20 20 20 Obrigado.